Olá pessoal do canal Heleno Santos, Deus abençoe a todos, aos amigos inscritos e os não inscritos, Deus abençoe a todos imensamente. Pessoal, esse vídeo é só para mostrar aos amigos aí, esses dois bonitão aqui, que faz parte da família. Na verdade foi a minha filha que comprou. Mas está aqui em casa, e a gente adotou eles, e eu faço a manutenção deles aqui, né, e dou carinho também. A gente cortava até as asas dele, né, para eles não voarem, mas estão mansos, são mansinho, mansinho, então nós não cortamos mais as asas, ele fica mais assim, o dia todo, uma hora dessa já é a noite, já, e ele está aí, às vezes é que ele vai para o viveirozinho dele lá, para a gaiola, e às vezes não, mas é isso aí, não corta mais as asas, e são mansinhos, aquele ali é o cantor, e esse aqui é a calopsita fêmea, né, é a fêmea, então é um casalzinho, né, está aí já há um bom tempo com a gente, dois anos, e é manso. É, vou falar para vocês o seguinte, quando ele chegou aqui, ele não cantava nada, não imitava nada, mas foi a gente incentivando ele através dos outros canais, né, que tem muitos canais aí no YouTube, né, o Scalopsita ensinando aí, então ele aprendeu, né, e está aí. É isso aí, pessoal, tudo de bom para vocês aí, aos amigos do Brasil, os amigos de fora, né, é, Deus abençoe a todos aí, cuidado pessoal, é com eles, é para eles, quando estiver no chão, é, não pisar, né, que é, ele é muito pequenininho, né, a gente às vezes não vê, mas é isso aí, e fica dentro de casa, e as portas fechadas, porque se ele voar, né, não volta mais, né, aí vai fazer falta, né, é isso aí, pessoal, tudo de bom, um abraço a todos aí, fica com Deus.